Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre o Campeonato Galaxy Hoje vai começar o Campeonato Galaxy e ele vai terminar amanhã, ou seja, vai durar somente nesse final de semana E como todo mundo já está ligado, os 2.500 melhores colocados aqui na região do Brasil desse campeonato vão conseguir na conta totalmente de graça a skin da Batedora Galaxy e também o Envelopamento Galaxy que é esse envelopamento aí da tela, muito, muito da hora, tá ligado? E se você jogar somente 5 partidas nesse campeonato, não precisa jogar muito bem, somente 5 partidas você já consegue na conta totalmente de graça o Envelopamento Galaxy, ok? Só que tipo assim, de acordo com vazamentos como eu já comentei no canal a skin da Galaxy vai ser lançada na loja no futuro E olhem só, de acordo com o Leaker Hypex, a skin da Galaxy vai aparecer na loja exatamente no dia 31 desse mês, ou seja, já na próxima sexta-feira Lembrando, quem ficar entre os 2.500 melhores aqui na região do Brasil no campeonato vai conseguir de graça na conta a skin da Galaxy e também o Envelopamento Agora, quem não participar do campeonato vai poder comprar na conta a skin na loja e ela vai custar 2.000 V-Bucks, já que se trata de uma skin da raridade lendária, né? Como dá pra ver na tela Só que uma parada bem interessante é que, pelo jeito, vai aparecer na loja também no dia 31 o pacote da skin da Batedora Galaxy Então pode ser que a skin não vai ser vendida separadamente pro 2.000 V-Bucks e sim somente parte de um pacote que vai ter um preço mais elevado de V-Bucks E um detalhe interessante também é que foi encontrado nos arquivos do jogo Além do Envelopamento Galaxy, que também vai ser uma recompensa do campeonato e a skin da Batedora Galaxy Asa Delta e a Picareta do conjunto, né? Como dá pra ver na tela Asa Delta e a Picareta só serão lançadas na loja Não vão ser recompensas do campeonato Galaxy desse final de semana Então, quem sabe, esse pacote da Galaxy vai conter todos esses 4 itens O preço do pacote ainda a gente não sabe, tá ligado? De qualquer forma, se você gostou muito da skin da Galaxy e você não puder participar do campeonato agora desse final de semana Você vai poder comprar na conta, aparentemente, já no dia 31, na próxima sexta-feira, ok? E aproveitando aqui esse assunto de campeonato Uma coisa muito interessante é que a partir de hoje vai mudar o formato dos campeonatos diários, beleza? Então, se você joga bastante campeonato diário, fique ligado nessa mudança Olhem só o sistema de pontuação atualizado a partir de hoje Campeonato diário por grana do modo Trios 25 de julho até o dia 21 de agosto Vitória Royale, 14 pontos Segundo colocado, 11 pontos Terceiro colocado, 9 pontos Quarto, 8 pontos Quinto, 7 pontos Sexto, 6 pontos Sétimo e oitavo, 5 pontos Nono e décimo colocado, 4 pontos Décimo primeiro e décimo terceiro colocado, 3 pontos cada Décimo quarto e décimo sétimo, 2 pontos E décimo oitavo colocado, décimo quinto colocado, 1 ponto cada, ok? Cada eliminação vale 1 ponto também Campeonato diário por fama do modo solo, 25 de julho a 21 de agosto Vitória Royale, 14 pontos Segundo colocado, 11 pontos Terceiro colocado, 10 pontos Quarto e quinto, 9 pontos Sexto ou décimo, 8 pontos Décimo primeiro ou décimo quinto, 7 pontos Décimo sexto ou vigésimo, 6 pontos Vigésimo primeiro ou vigésimo quinto, 5 pontos Vigésimo sexto ou trigésimo, 4 pontos Trigésimo primeiro ou quadragésimo, 3 pontos Quadragésimo primeiro ao quinto agésimo, 2 pontos E a colocação 51 até a colocação 75 1 ponto cada e cada eliminação vale 1 ponto também, ok? Então se você participa quase sempre dos campeonatos diários Fique ligado nessa mudança que começou hoje no jogo Lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Pra você conferir todas as regras atualizadas Tudo certinho, ok? E lembrando vocês, manos, que hoje é sábado Ou seja, hoje à noite tem grande possibilidade De novos itens serem lançados na loja Então eu estou mostrando na tela para vocês Todos os itens que já foram encontrados Nos arquivos do jogo Mas até o momento não foram lançados Quem sabe hoje à noite Alguns deles vão aparecer na loja E se você quiser comprar qualquer item na loja Me apoiando Eu ia ficar muito feliz mesmo Se você colocasse o meu nick BKS Vagabes Na opção apoia o criador da loja Mas é claro, né? Você também pode apoiar Qualquer outro criador de conteúdo que você gosta bastante O que importa mesmo é apoiar Já que não custa nada pra você E com certeza Você ajuda demais algum criador de conteúdo E manos, lembrando só Eu quero falar agora A respeito dos Redemoinhos Todo mundo tá ligado Que os Redemoinhos foram lançados nessa temporada Só que mesmo assim Eles continuam mais fora do jogo Do que dentro do game Por conta que eles sofrem com muitos bugs, tá ligado? E depois da atualização dessa semana Da versão 13.30 Aconteceu, né? Um outro bug com os Redemoinhos E novamente eles foram desabilitados do mapa Só que felizmente dessa vez O bug rapidamente foi corrigido Pela Epic Games Como dá pra ver na tela Então agora Você já pode usar tranquilamente Redemoinhos aí na sua partida, ok? E rapaziada Um assunto que eu acho bem importante Comentar com vocês É sobre uma nova espingarda Tipo assim Eu já comentei no canal aqui com vocês Que foi encontrado nos arquivos do jogo Uma nova espingarda Que está sendo desenvolvida Pela Epic Games Mas no momento, né? Como ainda está sendo desenvolvida Não foi vazado a imagem Dessa nova espingarda Possivelmente Vai demorar um pouco ainda Pra ela ser lançada no jogo, né? Porém, manos Olhem só que interessante Essa imagem postada lá no Reddit Pelo usuário chamado Rio Ele estava jogando uma partida, né? Bem de boas Quando do nada Apareceu um ícone de uma espingarda Só que como dá pra ver na tela Essa imagem da espingarda É de uma espingarda Totalmente diferente Que até hoje Nunca foi lançada Aí no Fortnite Battle Royale Então quem sabe Esse bug, né? Que aconteceu com ele Mostrou a imagem da espingarda Que vai ser lançada No futuro do jogo, né? Como acabei de falar E está sendo desenvolvida Aí pela Epic Games Só que um detalhe importante Essa espingarda Que apareceu nesse bug aí Nessa imagem no caso É uma espingarda Que pertence ao modo Salve o Mundo Chamada Black Drum, né? Como dá pra ver na tela Só que mesmo assim Isso não significa nada, né? Levando em conta Que muitas armas do Salve o Mundo Acabam chegando no Fortnite Battle Royale No futuro depois Então realmente pode ser Que esse bug, né? Mostrou pra gente Que a espingarda Que está sendo desenvolvida Vai ter essa aparência aí Da tela Só que claro, né? Nada confirmado Pode ser que esse bug Não significa nada, né? Mesmo assim como a espingarda É uma classe, né? Que muita gente usa Eu achei um assunto bem importante Pra comentar com vocês também E galera Nessa quinta-feira Como todo mundo sabe, né? Foi liberado os desafios Da sexta semana Dessa temporada E eu acabei descobrindo Uma dica, né? Que foi compartilhada na comunidade Que eu achei bem bacana, né? Comentar com vocês aqui também Um dos desafios liberados na quinta É para você causar 500 de dano Lá na plataforma Pencil Só que olhem só Você não precisa necessariamente Estar causando 500 de dano A jogadores Então uma coisa Que o pessoal está comentando É que você consegue Completar o desafio Casando dano Nos tubarões também Então se você Por algum acaso Ainda não completou o desafio Aqui, né? De causar dano Na plataforma Pencil Fique sabendo que Se você não encontrar oponentes Nesse local do mapa Você pode causar dano Nos tubarões Que você completa O desafio também, beleza? E aproveitando aqui Esse assunto de desafios Eu quero falar agora Sobre os desafios Da sétima semana Dessa temporada Que já foram encontrados Nos arquivos do jogo, né? Mas é claro Vão ser liberados Somente na próxima quinta-feira No dia 30 de julho E olhem só Quais vão ser os desafios O primeiro Para você vasculhar Sete baús Em via do varejo Bem de boas O segundo desafio Você ganhar vida Ou escudo Através do Slurp Lá no Pântano Gloop Sem no total O terceiro desafio Coletar anéis flutuantes No bosque choroso Sendo bem sincero Eu acho que esse desafio Pode ser alterado Até quinta-feira Da próxima semana Porque esses desafios Aqui dos anéis flutuantes Sempre são lançados Cheios de bugs Tá ligado? Mas a princípio Esse desafio sim Vai fazer parte Da sétima semana Dessa temporada Outro desafio Para você encontrar Três bolas de lã Lá na toca do gato Para você coletar Trezentos de pedra Na casa da corredeira E eliminar Cinco oponentes Outro desafio Para você eliminar Cinquenta oponentes Só que um detalhe Esse desafio É mais um Que você consegue fazer Com seus amigos E você consegue Oitenta mil de experiência Uma recompensa Muito maior Que os outros desafios comuns O penúltimo desafio Da próxima semana Para você vasculhar Sete caixa e munição No parque agradável E o último desafio Para você eliminar Três oponentes No litoral límpido Um desafio Muito de boas também Lembrando que os desafios Foram apenas encontrados Nos arquivos do jogo Eles podem ser alterados Até quinta-feira Da próxima semana Mas a princípio Vão ser esses desafios aqui Beleza? E é claro Na quinta-feira Quando os desafios Foram liberados Eu vou trazer aquele vídeo básico No canal Dando dicas para vocês E manos Olhem só O último assunto Que eu separei nesse vídeo É um vídeo postado Lá no Reddit Pelo usuário Chamado GoldenHawk Acho que é assim que se fala Que ele mostra uma parada Bem engraçada Que aconteceu Quando ele morreu Numa partida Ele acabou morrendo Para um tubarão Que é uma coisa Meio comum até Já que os tubarões São de certa forma Bem apelões Só que depois Que o tubarão Eliminou ele O tubarão ficou Dançando em cima Do seu cadáver Exatamente Enfim Olhem só esse vídeo aí Como deu para ver Manos Não existe somente Jogadores tóxicos Que quando te eliminam Ficam dançando Os tubarões também Fazem isso de vez em quando Como deu para ver no vídeo Brincadeiras à parte Foi apenas um bug O tubarão ficou meio que Digamos que parado ali Sem conseguir se mexer E deu essa impressão Que ele ficou dançando Mesmo assim Achei uma parada Bem engraçada Para mostrar aqui Para vocês também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Da skin da Batedora Galaxy Que vai ser uma recompensa Gratuita Para os 2.500 melhores Colocados Aqui na região do Brasil Do campeonato Galaxy Desse final de semana Mas como eu falei No começo do vídeo Se você não puder participar Desse campeonato Ou se você não ficar Nessa colocação A skin da Galaxy Vai ser lançada na loja Aparentemente No dia 31 Já na próxima sexta-feira Então você vai poder Comprar na sua conta Bem de boas Ok? E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Zão maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para os seus amigos Que adoram saber Das notícias Novidades e tudo mais E para todo mundo Ficar ligado Nos desafios da semana 7 Antecipadamente Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E aí E aí